Deus já está presente aqui, abre o teu coração, porque Ele vai falar forte com você. Sabe por que você chegou até aqui? Porque Ele te achou neste lugar, porque Ele te assistiu neste lugar. E Deus fala assim pra você, fique atento, porque nas próximas horas eu vou te dar um sinal. Aquilo que parece parado, aquilo que parece invisível, aquilo que parece distante, aquilo que parece impossível, não é impossível para mim, e não está distante. Deus mandava dizer essa palavra pra você neste dia, Ele falava assim pra você, Filho, filha, fique atento, porque nas próximas horas eu vou te dar um sinal, você vai entender que sou eu que estou falando, você vai entender que sou eu que estou falando com você. Você vai entender que esse sinal, a benção está às portas. Oramá, shui namá, shui namá, nai. Que aquilo que parece difícil para os homens está às portas. Que aquilo que parece o não dos homens, está perto, está perto de ser um sim que vem de Deus, está perto de sim, desse cenário aí, de deserto, de tempestade, parar. E ter uma bonança aí, e ter uma grande vitória aí, queridos. Eu já quero contar o testemunho rapidinho. Eu estou contando o meu testemunho pra vocês verem que Deus fala. Um dia eu falei assim para Deus, Deus, me dá um sinal ainda hoje. Eu vou fazer um propósito de consagração, vou fazer um propósito de estar na Tua presença o dia todo. Fala comigo hoje, me dá um sinal. Sobre o meu chamado, sobre o meu ministério. E naquele dia eu passei o dia em oração. Passei o dia falando com Deus, fiquei em espírito. E passou o dia, e eu cheguei do trabalho. E quando era umas nove da noite, me bateu assim uma angústia no coração. Eu falei, eu acho que Deus não recebeu a minha oração. Comecei a ficar angustiada, comecei a ficar triste. E quando eu estava no sofá triste, eu não tinha comentado com ninguém esse propósito. Só com Deus, em particular. E no meu pensamento. Mas a minha filha de sete anos, ela tinha seis pra sete anos, ela estava brincando. E de repente ela parou de brincar. Ela parou de brincar, ela veio, se desjoelhou no chão, no meio da sala. E fez assim pra mim. Assim diz o teu Deus. Quando você chora, eu choro. Quando você sorrir, eu sorri. Vou te levar para vários lugares. Você vai ministrar a minha palavra. Eu te chamei. Eu coloquei em você essa palavra. E ela pegou e voltou a brincar. E eu falei pra ela, por que você falou isso? Ela falou, porque falou aqui dentro do meu pensamento. E hoje, eu pergunto pra ela. Isso já faz mais de seis anos. Ela fala que não se lembra. Porque foi um sinal de Deus para mim. Que Ele pode sim falar conosco. Foi um sinal. E Deus falou assim pra você, fique atento. Porque nas próximas horas, eu vou te dar um sinal. Esse sinal vai trazer uma esperança tão grande aqui dentro. Como Deus trouxe que o dia pra mim. Esse sinal vai trazer uma fé tão grande aqui dentro. Uma certeza tão grande. Que o sonho tá chegando. Que a cura tá chegando. Que a vitória tá chegando. Que o milagre tá chegando. Que a transformação tá chegando. Fique atento ao teu salário. Fique atento aos louvores. Fique atento a uma mensagem. Fique atento na tua oração. Que Deus vai te dar um sinal. A palavra de Deus fala que. Deus falou para Elias. Vai e avisa o rei Acabe. Que vai vir uma grande chuva naquele lugar. Fazia tempo que não chovia ali. Eles precisavam de uma benção. De uma chuva. O que eles precisavam ali naquele momento. Era chuva. Porque a seca estava muito grande ali. E Deus falou para Elias. Vai lá e profetiza. Fala pra eles que vai vir. E ele chegou e falou. Mas talvez olhando para a seca. Olhando para o céu. Não tinha sinal. Não tinha nada. Não tinha nada de mudança. Parecia que era impossível vir chuva ali. E Elias foi orar. Quando Deus fala para você. Se prepare. Já começa a orar. Já começa a ficar atento. Quando Deus fala para você. Fique atento. Porque eu vou te dar o sinal. Porque vai abrir aquela porta. Já começa a ficar em oração. Ficar atento. É ficar em oração. É ficar em espírito. É ficar observando. É ficar esperando no Senhor. Elias foi dejoelhar. Ele foi orar. E ele começou a orar. E ele falou para o moço. Estava com ele. Ele vai olhar se está vindo a chuva. E quando ele estava orando. O moço foi. E o moço voltou com a notícia. Que parecia que não ia acontecer. Ele falou. Não. Não. Não tem nada. Não estou vendo sinal nenhum. Santo é o teu nome de Deus. Talvez você esteja orando. Você fale. Estou olhando para o cenário. Não tem mudança não. Não. Eu estou orando. Mas eu ainda estou aqui sentindo dor. Essa enfermidade não saiu não. Eu estou aqui orando. Mas ainda não recebo nenhuma ligação. Não recebo nenhum sinal. Não recebo nenhuma palavra de carinho na minha vida sentimental. Eu estou aqui orando. Mas a minha vida espiritual parece que não anda. Eu falo para ele. Para você assim. Está acontecendo o sinal. Está chegando o sinal. Você vai ter uma notícia boa. Você vai ter uma notícia boa. Você vai ter uma notícia boa. E a Bíblia fala que aquele moço foi uma vez. Foi duas. Foi três. Foi quatro. Foi a sétima vez. Aleluia. Estou sentindo a presença de Deus aí? Qual os comentários? Estou sentindo a presença de Deus? Deus fala para você, filho. Não deu certo a primeira? Não deu certo a segunda? Não deu certo a terceira? Mas eu vi que você continuou orando. Eu vi que você continuou crendo. Eu vi que você continuou batendo na porta. Eu vi que você continuou aí buscando. Está chegando. Talvez vai ser algo pequeno no começo. Você vai dizer. Mas será? É assim, filho? É assim. A resposta é assim. E a Bíblia fala que quando o moço voltou. Elias, agora eu vejo uma nuvem. Do tamanho da mão de um homem. E Elias falou. Esse é o sinal de uma grande chuva. Corre. Aviso o rei. Acabe que nas próximas horas. Uma grande chuva está chegando para este lugar. Hoje eu quero falar para você. Se prepare. Se prepare. Porque o sinal vai colocar no teu coração a esperança. Que está vindo sim. Está vindo uma grande benção aí para a tua história. Para a tua vida. Está vindo sim um grande milagre para a tua história. E ele correu e avisou. E a Bíblia fala que veio sim. Veio uma grande chuva. Aquele sinal. Era que estava próximo a grande benção. Está próximo. Namás. Está próximo. Uma grande benção. Tua história. Vai abrindo as tuas mãos. Eu vou profetizar sobre a tua vida. Que Deus está colocando forte. Está para o meu coração. Estou sentindo a presença de Deus aqui. Mas assim com as tuas mãos. Aquilo que você colocou adiante de mim. Assim diz o Senhor. Aquilo que você colocou em lágrimas. Aquilo que você me apresentou em lágrimas. O cenário que você me apresentou. O sonho que você me apresentou. O projeto que você me apresentou. Eu vou te dar um sinal. E você vai ver. Que você não está só. Que eu não te abandonei. Eu não desisti de você. Por mais que os homens falaram não. Eu te dou um sim. Assim diz o Senhor para você. Eu sinto a presença de Deus. Você está sentindo a presença de Deus? Está sentindo Deus aí neste lugar? Já vai comentando aqui embaixo. Estou sentindo Deus aqui. Fala comigo. Deus me trouxe até aqui. Está chegando o sinal. Estou sentindo Deus aqui. Eu quero ler para você. Eu vou estar orando novamente. Você vai apresentar. Aquilo que você precisa de um sinal. Como eu apresentei. Que é dia para Deus. Como eu dei aquele testemunho no início. Você vai apresentar para Deus. E você vai contar um grande testemunho. Eu quero ler para você. Que está. Primeira reis. No 18. A partir do 44. Mas sucedeu que na sétima vez disse. Eis aqui uma pequena nuvem. Como a mão de um homem. Subindo do mar. Então disse ele. Sobe. E diz a cabe. Aparelho seu carro. E desce. Para que a chuva não te impeça. Faça. Faça em tuas mãos. Amado Deus. De poder e de graça. Em nome de Jesus. Eu apresento cada um que entrou aqui. Eu apresento meu pai. Essa causa que ela está apresentando o Senhor. Meu pai. E o Senhor vai dar um sinal para ela. E ela vai contar um testemunho. E ela vai ver que o Senhor falou com ela nesse dia. Em nome de Jesus Cristo. Amém queridos. Se você não é inscrito no canal. Se inscreva. Aperta os sininho de notificações. Não precisam todas. É importante apertar os sininho de notificações. Deixe o comentário do teu nome. Quem está orando por você. Compartilhe esse vídeo. Pelo menos com a pessoa. Não esquece de curtir. Que é importante esse vídeo ir mais longe. Eu gostaria mais de ser recomendado. Deus abençoe vocês queridos.